Olá segue nosso novo produto aqui ó é uma carga de RF compacta blindada né vai na versão aqui o conector N UHF fêmea ou N macho e ela suporta aqui ó até 100 watts de pico mas para uso contínuo com 50 watts devido às dimensões físicas né ela é menor do que um controle remoto aqui ó é uma caneta que a gente vê aqui né ó é um produto compacto de usado para calibração de rádios né de transmissores de FM de baixa potência até 15 watts 100 watts ou rádio VHF UHF até 50 watts rádios PX equipamentos aí de estética né que servem para irradiação aí de para destruição de gordura né é isso aí ó produto Nacional gerando empregos aqui no Brasil vai de zero Hertz até 2 giga Hertz ultra compacto robusto e de precisão produto Nacional gerando empregos aqui no Brasil cargas de RF muito obrigado aí para assistir nossos vídeos tá deixe seus comentários aí seu like aí um abraço e muito obrigado não esqueça de ativar o Sininho aí para ver mais novidades da nossa empresa aí carga de RF compacto 50 ohms até 2 giga para uso contínuo 50 watts aqui muito obrigado um abraço e até a próxima valeu aí o sininho 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 continue o sininho o sininho o sininho SHADU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL